Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Começando, nessa segunda-feira, mais um Espaço Feminino. Se você está assistindo agora, nesse horário de 3h30, hora de Brasília, você acompanha o horário inédito, mas tem a reapresentação pelo nosso site, www.boasnovas.tv, às 6h da manhã. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, Supermax está aqui comigo, já mostrando o que vai rolar na nossa cozinha hoje, com a Cláudia Darzi, que é Cake Design, vai fazer uma decoração num bolo, num bolo fino, elegante. A proposta é que seja rápido, mas aí a Cláudia vai explicar para a gente por que vai ser rápido, não é isso, Cláudia? Isso, isso. Porque você, no seu trabalho, desenvolveu, você trabalha com bolos, não é isso? Com confeitaria. E desenvolveu uma tela, é isso? Nós desenvolvemos essa tela, tá? No qual ela estampa no bolo. Como ela estampa, a gente passa o glacê real e depois vem com a espátula e ela vai passando toda a imagem para o bolo, como se fosse um transfer. Ok. E é rápido. Agora, o Supermax já está dando aí para você de casa um take mais pertinho, aproximado, para você ver alguns detalhes. Entretanto, nada de abrir o jogo agora, Cláudia. Ok. A gente vai deixar para conversar já já no nosso espaço, no nosso tema família, hoje vamos dar continuidade a uma proposta na nossa pauta de sempre pensarmos aqui sobre as pessoas que estão em casa, que estão convivendo com a gente, são os nossos vovôs, vovós, aquelas pessoas que já estão na melhor idade e essa é uma idade que, por mais que eu, você, a gente possa entender como uma idade que é boa, porque ela tem muito a ser, a gente tem muito a trocar com a terceira idade. A gente tem muito a aprender com todos da terceira idade, todos que já estão na fase da velhice. Entretanto, essa é uma fase que ela é boa por isso, porque tem muita troca, muito aprendizado. Mas é uma fase também que é muito difícil. Existem muitas limitações, existem muitos impasses nesse momento e que é tão importante que a família, o tempo todo, esteja olhando para os seus idosos com um olhar de atenção e de carinho. É por isso que a gente sempre insiste nessa tecla, bate sempre nessa pauta. Traz aqui pessoas que possam nos ajudar a refletir, a pensar e a promover mesmo a reflexão sobre esse cuidado com a terceira idade. Por isso, hoje a pauta é a pergunta, você valoriza seus avós? Hoje estamos aqui com Priscila Crispim e Glaucia Bahia, ambas psicólogas, obrigada pela companhia. Boa tarde. Então, Priscila, eu comecei falando sobre a idade, a terceira idade, a velhice, uma idade que ela realmente, muitas pessoas já disseram assim aqui no programa que seria a melhor idade. Ela é a melhor idade porque realmente tem essa bagagem toda de uma história de vida, tem muito a se trocar, se aprender, mas também é uma idade difícil, com inúmeras limitações e um olhar assim delicado e especial. É certo que hoje, eu acredito que as pessoas estão mais percebendo que é possível a gente trocar, é possível a gente mudar essas situações que muitas vezes são difíceis nessa idade. A família olhando fica bom. Agora, realmente é uma fase que a gente precisa o tempo todo estar se dando conta de uma atenção especial, não é isso? É verdade, Márcia. Infelizmente, o que eu percebo é a falta de atenção e paciência, porque é uma fase em que o idoso precisa de um olhar diferenciado. Nós estamos muito acelerados, né? Temos uma era digital que acelera. Os jovens são acelerados, os jovens estão impacientes. E o que é estar com um idoso? O que isso significa hoje? É estar atento, é estar disponível para poder ouvir, para prosear. O que é prosear hoje em dia, fora da era digital? Então, nossos jovens não têm mais esse hábito de sentar numa roda, de ouvir histórias. Hoje eu vi uma cena interessante, Glaucia. Eu estava fazendo minha caminhada e vi uma menina adolescente com a sua avó, acredito que seja a avó, ela de mão dada, assim, a cabecinha branca, e ela andando de mão dada. E eu olhei a cena e falei assim, que legal. Bacana. Não é? Que bacana, porque era muito jovem, devia ser bem adolescente mesmo, mas ali de mãozinha dada, no ritmo da avó, naqueles passinhos. Ela acompanhando a avó. Aham, eu achei muito legal. É um pouco raro, eu pelo menos caminho bastante no meu bairro, e não vejo com tanta frequência. É difícil a gente ver essa cena, né? Apesar que hoje os idosos, eles estão muito mais ativos, né? E eu acho que a própria sociedade vem mudando esse olhar em relação ao idoso. Porque o idoso, da minha época, né? A minha avó era aquela figura que ficava em casa, sentadinha na cadeira de balanço. E hoje as avós da atualidade, né? Dividem o espaço com essas avós, né? A gente ainda vê as avós velhinhas que ficam em casa, que tomam conta dos netos, que levam na escola. E a gente vê outros idosos muito ativos, frequentando a academia, fazendo sua caminhada. Você sabe que isso, às vezes, me faz... me remete a uma reflexão. Não desencorajando ninguém a fazer nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de... enfim... Ter planos, sonhos, né? Nada disso. Mas, às vezes, essa atividade toda me, às vezes, me faz, assim, me provoca uma reflexão de que seria isso uma exigência? Isso seria uma escolha verdadeiramente minha quando eu, de repente, começo a me envolver com tantas coisas e tantas atividades? Será que eu quero provar alguma coisa também pra alguém? Será que eu quero me manter pertencendo a algum lugar? Com certeza, né? Isso me remete a essa reflexão, mas ele é minha. O idoso hoje se sente parte da sociedade porque ele pode compartilhar. O meu pai tem 83 anos e ele caminha todos os dias, caminha mais do que eu. Ele faz uma caminhada de quilômetros e, às vezes, eu brinco com ele. Mas você não acha que é muito pra sua idade? Por que é muito pra minha idade se eu estou me sentindo bem, né? Eu estou com os meus exames em dia, né? E ele se sente muito ativo mesmo, né? Participando da vida. Eu acho legal você fazer o que você quer fazer, mas sem aquela exigência, daquela obrigação de fazer pra provar alguma coisa pra alguém. pra provar que aquele ainda é o seu lugar do tipo, por favor, né? Me deixem viver minha vida. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa estar se dando conta. Grazie! Prazer estar aqui com você. Eu chamo de grazie assim porque é intimidade, tá, gente? Olha. Prazer, uma alegria e hoje a gente veio louvar com canção do CD novo, né? Antes que amanheça. A última vez que você esteve aqui, nossa. Eu vim com vozes de adoração e dessa vez eu estou vindo pra fazer um pré-lançamento hoje aqui. Uau! Do meu novo CD. Graziele Maia hoje com a gente, então com a música Antes que Amanheça. Antes que Amanheça. Do CD Antes que Amanheça. Isso aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que legal. É um desafio adorar o Senhor antes que amanheça. Bom demais. No programa de hoje também tem lugar pra nossa oração, pra nossa reflexão. Hoje, o convite que está na Bíblia pro nosso coração é manter-se crendo. E se manter crendo e colocando a sua fé no lugar que ela realmente vai estar potencializada, vai funcionar. A fé em Deus. Esse é o convite da nossa oração de hoje. O convite de Jesus. A que nós possamos perceber que quando cremos, não entramos numa rota de prejuízos, porque cremos nele. Ele é fiel. O texto está no vídeo pra nossa oração. Senhor, nós cremos em ti e na certeza de que crendo em ti não estaremos em prejuízos, prejuízos causados pela condenação. Prejuízos que nos levam a culpa, ao desânimo, porque cremos em ti, Jesus. cremos que tu és tudo o que precisamos. Tu és suficiente, tu és absoluto e quando temos a ti, temos tudo o que precisamos, Jesus. te agradecemos por que a vida que temos, ela é possível ser olhada com a fé, através da fé em ti, da fé que não nos deixa olhar apenas para o que é péssimo, para o que está faltando, mas a fé em ti que nos ajuda a olhar para aquilo que já temos. A fé em ti que nos ajuda, Senhor, a hoje nos mantermos atentos a oportunidades de amar mais, perdoar mais. Atentos, Senhor, através da fé em ti a perceber que precisamos mais sacatar a paz do que ter razão. é em ti que nós hoje nos apoiamos, nos alicerçamos na fé que temos em ti para não sermos levados pelo ódio, para não sermos levados, empurrados pela murmuração da fé em ti, Jesus, que nos sustenta hoje ver um dia com possibilidade de mudança, com possibilidade de crescimento, com grande oportunidade para aprendermos. Nós te agradecemos porque a fé em ti, que é único, absoluto, Jesus, tu és tudo o que precisamos e por isso nós não vamos retroceder a vida que tu tens para nós. uma vida de perdão, uma vida de amor, de esclarecimento, graças te damos, porque a nossa fé está no lugar certo, está em ti, Jesus, graças te damos, amém. Hoje é dia de amar mais, hoje é dia de perdoar mais, hoje é dia de parar, de ficar olhando o que é que eu não tenho para começar, prestar atenção no que eu já tenho e aí me fortalecer e tudo isso porque a gente tem fé naquele que pode nos ajudar nessa caminhada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, assiste com a gente o Espaço Feminino. Já pensei em desistir, o que eu temia veio sobre mim, meu coração então sangrou. Chorei meus sonhos com as lágrimas de dor No teu ombro, Deus, pude encontrar O consolo, a cura e a força pra me levantar Sei que não é o meu fim, eu não vou desistir Sonhos maiores Sonhos maiores tens pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar de crer em ti Meu coração então sangrou Meu coração então sangrou Chorei meus sonhos com as lágrimas de dor No teu ombro, Deus, pude encontrar O consolo, o consolo, a cura e a força pra me levantar Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Sonhos maiores Antes que amanheça E o mar se acalme Eu te adorarei Eu te adorarei Antes que amanheça E o mar se acalme Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Sonhos maiores tens pra mim Sei que tu és fiel E eu Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar de crer em ti Jamais eu vou deixar de crer em ti Jamais eu vou deixar de crer em ti Senhor Senhor Adorei Deus é muito bom Não gostei Glória a Deus Deus é fiel Eu amei Porque é palavra de Deus É lindo, maravilhoso E é tudo que a gente orou Amém, glória a Deus Ele faz novas todas as coisas Quando a gente deposita a nossa confiança nele E crer Mesmo sem enxergar o amanhecer Na escuridão a gente está crendo Que ele vai fazer o impossível acontecer Ele é bom demais Ele é Como é que então Esse seria assim Uma Um pré-lançamento assim Mostrando o que que é Isso Que tem nesse CD Antes que amanheça Aqui é o primeiro lugar Onde eu estou cantando essa canção Antes da gente lançar o CD Então a gente decidiu hoje Fazer esse pré-lançamento O CD está na fábrica Foi produzido pelo pastor Emerson Pinheiro E está lindo Para a glória de Deus Demorou um pouquinho para sair Mas está saindo E é um tempo de cantar É um tempo de louvar ao Senhor O choro durou uma noite Mas a alegria está chegando Para a glória do Senhor A noite ela Geralmente ela é necessária Às vezes a gente não quer que a noite aconteça Mas existem períodos que são Mesmo como uma noite na vida Mas eles são necessários Para nos fortalecer Nos amadurecer Fazer a gente crescer em Deus Exatamente Entender a vida E a obra do Senhor Com uma outra visão Com a visão de Deus Você sabe que é interessante? Existem hormônios no nosso corpo Que só podem ser produzidos à noite E é interessante que uma noite não dormida Essa produção desses hormônios Ela é bloqueada E você precisa de sete noites Para tentar recuperar uma Que você não dormiu Então é tão interessante Às vezes a gente entra numa atitude evitativa De evitar uma noite Evitar um Vou evitar essa fase difícil Fingindo que ela não existe Com algumas manobras Com algumas fugas Mas na realidade Se nós enxergarmos E esse momento Como momento que realmente Vai mudar a nossa vida Como momento que vai fazer crescer realmente Bom, aí já é outro programa, né? Vamos deixar isso Vamos deixar isso para depois Mas é porque Grazi Maia inspira a gente Amei, Aline Amei, Aline Durante o louvor Você acompanhou aí Os contatos da Grazi Como é que fica com a agenda, Grazi? Isso Fala para o pessoal Eu vou dar o telefone de contato Sim Minha mãe está sempre fazendo a minha agenda E o nosso número é 021 A gente é aqui do Rio de Janeiro É 2687-0542 E 021-3781-2268 Está aparecendo aqui, ó E eu vou aqui pedir Para o pessoal lá da Rádio Boas Novas Lá de Manaus Nossa Rádio FM lá Olha, excelentes de Poder divulgar lá E colocar esse CD maravilhoso Prazer, alegria para mim, gente Aí vou dizer assim É um pedido meu Bom, olha só Vamos fazer o seguinte Vamos para o nosso quadro Já, já A gente começa aqui o bate-papo Conversa no tema família Sobre você valoriza seus avós? Dá uma olhada O filme Prova de Fogo O filme Prova de Fogo Traz a história do heróico bombeiro Caleb Ele é reconhecido por toda a cidade onde ele habita como um profissional exemplar E acima de tudo um herói O seu casamento, porém, não anda nada bem E Caleb e sua esposa estão prestes a se separarem A salvação do casamento do capitão do corpo de bombeiros Vem quando seu pai lhe dá de presente um diário Que se trata de um desafio de 40 dias No qual cada dia Caleb tem de fazer diversas coisas para sua esposa E aprender a entender as situações vividas em um matrimônio Curta na tela Prova de Fogo Legal, então no bate-papo de hoje Você valoriza seus avós? E por que Priscila Crispim, psicóloga E Glaucia Bahia, psicóloga também Essa valorização Qual seria o motivo De eu hoje Entendendo que valorizar os meus avós É tão apropriado Tão relevante Tão importante para a minha vida Priscila O que mais importante na valorização do idoso É você perceber a sabedoria que há neste idoso Sabedoria que vem pela própria vida Pela experiência que ele viveu E poder usufruir desta oportunidade Que hoje quem tem idoso tem um privilégio Quem tem um avô, quem tem uma avó Tem um privilégio de ter essa pessoa em sua companhia De poder oferecer para o seu filho Um avô e uma avó Que pode mimar Que pode contar história Que pode brincar Que muitas vezes os pais Nem sempre tem esse tempo disponível E fica uma função tão gostosa para o avô Que é poder curtir Nessa fase de crescimento E poder estar compartilhando Histórias e experiências De uma forma tão carinhosa Sabe Glaucia As vezes a gente Foi até oramos sobre isso As vezes a gente olha Para o que falta Ao invés de poder ver Que existem muitas coisas que nós já temos Então as vezes na relação com o idoso em casa A gente fica concentrado Às vezes muitas vezes concentrado Só na limitação No que é problemático No que está no cuidado Que precisa ser mais aprimorado E isso fica tão na ênfase Que a gente abandona um pouco Todas essas preciosidades que a Priscila colocou Que nós podemos usufruir Muitas vezes a gente ouve pessoas Comentando sobre idosos em casa A repetição Conta mesmo a história das vezes Os cuidados tão necessários Com remédios Idas ao médico E quanto que eles podem contribuir Quanta sabedoria Nós podemos aproveitar Da experiência deles Então assim O contato com os avós sempre é muito rico Para as crianças E para os pais das crianças Quando isso é bem aproveitado E a gente percebe que Os nossos filhos Os pequenos Eles só vão interagir Com os mais velhos Com os avós De uma forma aperfeiçoada E mais ajustada Se eles olharem para os pais E tiverem o exemplo disso Sim, com certeza Porque se o pequenininho Olha para a mãe Dizendo E chamando a atenção do avô Da avó Desvalorizando Depreciando É claro que essa criança Vai interagir com malcriação Maltrato também Não é isso? Verdade O maior exemplo que nós temos São das nossas atitudes Para com os filhos E a forma como tratamos Nossos pais Na frente dos nossos filhos Que vai dizer Desta relação Deste cuidado E desta relação Márcia De respeito É respeitar esse idoso Enquanto vontade Né? Como falamos anteriormente Precisa um excesso De exercício físico? Precisa o que ele quer Né? O que ele sente vontade Prazer de fazer E cada idoso Vai ter sua particularidade Né? Uns vão querer estudar Outros vão querer malhar Outros vão... Enfim É respeitar esse idoso Enquanto desejo Desejo que o faça feliz Que o faça bem E as vezes a gente precisa escutar Né Glaucia? A gente as vezes faz as coisas De uma forma mecânica Achando que o que eu quero É o que é melhor pra você Então nesse momento O meu desejo O meu querer Sobre você Tira o teu empoderamento E aí eu prevaleço sobre você Você fica sem autonomia Porque é o que eu quero Sobre você Até porque muitos consideram Que os idosos viram crianças Né? E se eles viram crianças Alguém tem que dizer pra eles O que eles tem que fazer E muitas vezes eles sinalizam Opa, peraí Né? Eu posso fazer isso Ainda Eu quero fazer isso Esse é o meu desejo Ou então Quando não falam isso Desistem de falar Ou desistem de fazer Desistem de tudo Sim Inclusive da vida Com certeza E essa é uma forma de linguagem também É uma forma de comunicar Bom, já que você Deseja por mim Faz por mim Tirou tudo de mim Sabe o que é melhor pra mim? Sabe o que é melhor pra mim? Eu não sei mais nada Pra que viver? Por isso que o contato com os netos É tão renovador Né? Sim Porque estar com a criança Renova o idoso Ele se sente útil Se sente importante Naquela relação Porque a criança É muito espontânea Né? E a criança gosta De estar com os avós, né? E quem não gosta, né? Quem não gosta De estar com os avós, né? Ter um avô ali mimando, né? Então é muito rico Esse contato com os avós Por isso que as escolas promovem, né? A festinha do dia dos avós É O convívio com os avós no dia a dia Sempre é muito enriquecedor pra todos Eu quero falar hoje Sobre alguma coisa com vocês Trocar alguma coisa com vocês Porque hoje É Eu tava pensando sobre isso É E Imaginando Hoje Na minha caminhada Vi aquela cena Que eu comuniquei aqui no primeiro bloco Daquela menina passeando com a avó E vi também algumas cenas De alguns idosos assim Na cadeira de roda e tal Pegando sol Com cuidadores Com cuidadores E aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe? Que vidas tão importantes são aquelas Mas que muitas vezes Se tornaram um peso pra família Família é que entendeu isso como um peso Como um peso Não é que elas se tornaram, né? Corrigindo É A forma como a família acabou vendo Aquela Aquele ser humano como um peso E isso me preocupou Eu fiquei pensando nisso Eu falei Eu acho que no programa Acho que tem que ser É A gente tem que lançar isso Como uma provocação para reflexão Volto a repetir isso Por quê? Porque muitas vezes Se eu já começo a entender Que aquele ser humano Que já está em uma idade avançada É um estorvo É um peso É difícil demais E eu fico Desejando que aquela pessoa morra Será que um dia isso também não acontece com a gente? Será que Será que Nós não Estamos semeando isso E de alguma forma Não haverá essa colheita? Em que Alguém vai desejar o mesmo sobre nós? Queria pensar isso com vocês hoje Com certeza Márcia Eu tenho uma vozinha, né? E Eu fico vendo O quanto ela Precisa de atenção O quanto ela precisa Da presença Dos filhos Dos netos O quanto eu aprendi Com a minha avó Eu acho que a gente tem que parar Para ver as nossas prioridades Porque Como ela mesmo já disse É A vida corrida As coisas Do dia a dia O trabalho A faculdade É tanta coisa Que se nós não Pararmos Para dar prioridade Para os nossos avós Para reservar esse tempo Porque a gente Tem tantas coisas Que a gente prioriza Quando na verdade Tem aquele texto Até mesmo da Bíblia Que diz, né? Vou ganhar o mundo E vou perder o meu coração Vou ganhar Trazendo para o nosso contexto O que adianta você conquistar Tantas outras coisas E alguém que é tão importante Que te gerou Que através dela Te trouxe a vida E você vai perder completamente O contato E deixar aquela pessoa Morrer de qualquer maneira Mas nessa reflexão Fazendo aí Sequência a essa nossa Linha de pensamento É que eu vejo Que nessa pressa da vida A gente acaba achando Que aquela pessoa Não faz mais parte do contexto E aí tem aquele desejo Puxa Se não estivesse aqui Seria muito melhor É o desejo Por aquela pessoa Não estar mais ali E você já imaginou Como deve ser difícil, né? Para a pessoa Você saber Porque você pode desejar Que aquele seu pai Aquela sua mãe Aquele avô Já não esteja ali Você pode desejar Mas imagine O quanto esse desejo É difícil Sim É complicado De ser Assim Percebido E esse desejo Muitas vezes passa, né? Ele é transmitido Ou através de uma forma De lidar com Meia bruta Ou é Ai, que coisa chata De novo isso Poxa, você é um peso Poxa, se eu não tivesse que fazer isso por você Estava fazendo outra coisa É a falta de preparo Para esse envelhecimento, né Marcia? Hoje vivemos 70, 80, 90 E como é se preparar Para envelhecer saudavelmente Junto com a família Acho que essa proposta É muito reflexiva E muito importante Porque precisamos lidar Com esse idoso Que está cada vez mais presente E assim A ideia que a gente quer aqui De jeito nenhum, né? Glaucia e Priscila Nós não queremos De jeito nenhum E Grazi A gente não quer aqui Colocar o dedo em riste Nada disso É só realmente Chamar algo Essa atenção Chamar para atenção isso Que seria esse O meu desejo E ele está sendo comunicado Numa forma de linguagem Numa forma de Prestar atenção, né? Estar atento A pequenas atitudes Que a gente tem no dia a dia Que desvaloriza, né? E lembrar sempre Que todos nós estamos Caminhando para o envelhecimento, né? Ninguém fica ficando mais Desde que você nasceu Você não está ficando mais jovem Cada dia que passa A gente está um dia mais velho, né? E uma percepção importante É uns tem mais passado Outros tem mais futuro Futuro, né? Como equilibrar esse presente Com essas duas vertentes? Exatamente Como eu vou dar com esse Que tem mais passado E pode estar acrescentando Para minha experiência futura? Como ter essa reflexão? Isso é muito importante também Eu conheço alguns jovens Que lidam com adultos Com os idosos Que tiveram um passado muito difícil E esses idosos Tem marcas muito tristes E profundas Nesse passado E acham que Toda essa dor Ela deve ser descartada Deixada de lado Seria interessante Então aprender também Mesmo que é difícil, né? Sim É um aprendizado diário, né? É verdade Bom, vamos para o nosso intervalo E voltamos já já Na nossa cozinha A Cláudia Darzi Cake designer Que vai fazer uma decoração Para a gente Num bolo fino e elegante É isso? Isso aí Já já Daqui a pouquinho No espaço feminino Então é isso Meninas, volto já aqui com vocês No nosso espaço de hoje A Cláudia está aqui Para mostrar como é que faz esse bolo Só que eu já vou logo avisando o seguinte Para vocês Esse aqui é o bolo de verdade Daniela Azevedo Oi, Mar Não é um bolo de verdade Poxa vida É isso? É isso aí Cláudia Com água na boca Por quê? Hoje o Quarteto Fantástico está aqui, Marcia Está aí? Está aqui, presente Todo presente no nosso feito então é o seguinte Quarteto Fantástico todo de dieta Mais ou menos Está vendo, né Cláudia? Quanto bom você está de dieta Mais ou menos Já que é mais ou menos Vamos colaborar para ficarem de dieta Isso Bolo fake para elas Bolo fake Para olhar e para aprender Ok Combinado Então é isso Cláudia contigo Vamos lá Essa aqui é uma tela que nós desenvolvemos Para facilitar a vida de todas as boleiras O que ela faz? Ela transfere o desenho para o bolo Como esse é feito? Com glacê real Tá? Um ponto fluido que eu vou passar e espalhar com a espátula de silicone Vou fazer aqui para vocês verem Vou fazer aqui para vocês verem que é bem fácil Estou falando que você já cortou para outra câmera Que eu estou dando uma dica para o Supermax Para abrir um pouquinho mais o plano É porque o movimento da Cláudia foi um pouco rápido Cláudia Foi rápido Aí assim Você está com o glacê aqui Com o glacê Tá? Que eu botei no saquinho No ponto fluido E aí eu coloco Começa a passar antes do desenho e vem com a espátula de silicone Tá? Que é essa daqui bem flexível Espalhando É só isso que eu preciso fazer Prendo só uma das laterais, tá? A outra fica solta Eu prendo sempre com um alfinete Esse de cabeça Que fica mais fácil E é só espalhar ele todinho Vai cobrir o desenho Depois que eu cobrir o desenho eu tiro o excesso Eu venho raspando ele Se não deu a gente volta E faz novamente Continuo E depois é só tirar o excesso Que aí o desenho já vai sair Doidinho aqui Agora eu vou tirar o excesso Quando aparece o desenho todo Ele já tá Eu já posso tirar Isso é rápido E fácil Os contatos da Cláudia D'Ars estão aí no vídeo E Cláudia tem uma empresa, né Cláudia? Junto com o marido? Isso, junto com o marido Arte em Açúcar, tá? No momento vocês Vocês fazem Vocês fazem O bolo Enfim Fazem Fabricam Essas 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 telas Nós fabricamos as telas Só que Vocês também dão aulas Isso Isso Damos aulas de cake design De cupcake E fica todo estampado Olha isso E é rápido, né? Agora eu vou fazer aqui em cima Zé Daniela, Zé Vido Até eu, né? Ô, Tati Gente, não Até eu porque é fino e elegante Ah É rápido e fácil É rápido e fácil e fino Eu vou, eu vou Nathalia A Nathalia tá aí? Tô sim Então, Nathalia Vamos lá É porque é rápido e fácil Ou porque é fino e elegante? Passei a bola pra você Os dois, os dois, gente Ó, tá vendo? Tá vendo? Não, é porque, olha, gente Fino e elegante é tudo de bom Mas também ser prático e rápido Isso É maravilhoso também, né? Porque imagina você pegar um pincel E fazer todo esse detalhe Tem que pintar todo Por exemplo Daniela Zé Vido, você foi essa aula na pré-escola? Não, faltou esse dia Tem que contar com isso também, né? Agora eu vou passar no de cima, tá? E é rapidinho também Mesma coisa Vou estampar E eu vou tirar toda essa Essa é uma outra Uma outra É uma outra tela Uma outra tela, tá, gente? E imediatamente já pode Imediatamente Seca rapidíssimo Muito rápido Porque isso tudo é glacê real Agora Já imagine Você Com um pincel Já pensou? Finíssimo, tentando Olha isso Isso vai dar uma qualidade ao bolo Rápido E possibilita você pegar vários bolos, né? No final de semana E não cair a qualidade do seu bolo Não cair Não cair Agora é só botar um acabamentozinho E o seu bolo já fica Perfeito E rapidinho Gente Sensacional Um acabamento Um acabamento A gente não tá fazendo o bolo todo aqui Pra você poder só Conferir algum O detalhe E aí entrar em contato com a Cláudia No vídeo Você tem aí Todos os meios e acessos a Cláudia É só botar o acabamento Colocar uma flor Que aí já O bolo já fica fino E rapidinho E rapidinho Você já tem um bolo Cláudia, é interessante, né? Você Com toda a prática, né? Chegou a conclusão de que Vamos ver como é que é Que o processo pode ficar mais prático Mais simples Mais viável Isso Porque Sempre tem aqueles Aqueles clientes antigos Que por mais que você fale Me liga com antecedência Faça o seu pedido com antecedência Aí eles ligam em cima da hora e falam assim Ah, mas é que eu não ia fazer nada E aí de repente a gente quis fazer um bolinho e tal E com essas telas Você pode fazer um bolo bonito E não vai cair o padrão da sua qualidade, né? Aí a flor Vai atender a flor de açúcar Uma flor de açúcar? Isso Toda de açúcar, tá? Tudo em açúcar E aí já temos um bolo Fino E elegante Uau! Que vai ficar perfeito na sua festa Ah! Tem uma cartelinha agora Já preparadíssima Para você ver o que você vai precisar Para essa decoração rápida e fácil Para o bolo fino e elegante Então, a gente precisa da tela, tá? Tem pressão em bolo Espátula de silicone Alfinete Saquinho Para você botar o glacê real O glacê real em ponto de fluido É o ponto de biscoito, para quem não sabe Cortador de fitas E a pasta americana Bom, Supermax Olha Aqui Mostra para a amiga de casa Que aqui eu tenho uma tela E aí a A Cláudia, ela vende E na tela Você já leva com as instruções Aqui, né? Isso E você Isso daqui você Dura a vida inteira Acabou de aplicar Só lavar com água mesmo Seca Deixa secar direitinho E na hora de guardar Deixa sempre Esticadinho Só não pode ser dobrada Sempre esticadinho Dentro de uma pastinha Você vai ter isso Para a vida inteira Pode imprimir Tanto de um lado Quanto do outro Muito legal Muito legal mesmo Bom Você que está fazendo aniversário hoje E está curtindo com a gente O Espaço Feminino O texto da nossa oração Está no vídeo Quem crê no Senhor Jesus Não fica condenado Pelo ódio Pela amargura Porque a fé que tem nele Supera Mas quem não crê Quem fica Totalmente voltado Para a incredulidade Para a dúvida E não crê em Jesus Aí realmente Tem muitas dificuldades Mas Para você que crê Felicidade Bom Nós vamos para o intervalo Com o take do bolo Da Daniela Azevedo Digamos assim E voltamos já já De volta com o Espaço Feminino Cláudia O bolo da Cláudia Maravilhoso A gente vai lá para a sala Para terminar esse programinha Cláudia fica à vontade A ideia então É que Os nossos Queridos Avós Não é isso meninas? Cláudia Bahia E Priscila Crispim Psicólogas Sejam considerados Sejam Realmente Validados Empoderados Sejam Escutados Valorizados Enquanto temos Aqui Não é isso? Verdade Não perder essa oportunidade Boa Julho temos Dia dos Avós Não podemos esquecer Dia 27 de Julho É comemorado Dia dos Avós Recentemente Criou-se uma data Exatamente Usando a importância Do idoso E isso valoriza Cada vez mais Esse papel E eles ficam muito contentes Quando são homenageados E na realidade Todo dia é dia de homenagem É isso Todo dia é dia Não pode perder oportunidade Legal mesmo Quero agradecer meninas Pela companhia Obrigada você pelo convite O nosso diálogo aqui Os contatos de vocês Foram divulgados Obrigada mesmo Obrigada Cláudia Muito obrigada Pela companhia hoje Obrigado vocês Bom demais Daniela Azevedo vai adorar Já já ela vai precisar Do bom desse Vou abrir as telas Vou ter que abrir as telas Grazi Grazi que bom Você esta aqui com a gente Uma alegria sempre Muito obrigada Por trazer Seu novo filhinho Seu CD lindo É verdade Tão sonhado Tão chorado Todo mundo diz isso Um pouco o filho É porque cada canção É gerada Em oração Senhor Qual que é a música Que o senhor quer Que entre nesse CD O que o senhor quer Que aconteça Então é gerado né E vem no tempo do senhor Isso mesmo Tem uma indicação de leitura Bem interessante Dá uma olhada Em seu livro mais pessoal e provocativo Filipe Yancey oferece Retratos fortes e verdadeiros da vida Sobre a graça O poder que transforma Descubra como lidar Graciosamente com questões Controversas Que ameaçam tudo aquilo Que nós cristãos Consideramos caro Este livro apresenta a graça Como fundamento da nossa salvação E como a vocação Que todos nós devemos desenvolver Em relação ao próximo Boa leitura Olha, nós vamos encerrar esse espaço feminino Com a música Bálsamo Da Grazi Maia Que está aqui com a gente E eu quero que você fique hoje Muito inspirada pela palavra Que foi colocada aqui Na nossa conversa De revisar esse mal estar Muitas vezes Levantado através do desejo De que aquele idoso Já não faz mais parte Porque as prioridades São outras Então, revisa isso E valoriza Aquele ser tão especial Que está em casa Enquanto está ali E que é muito importante Troque mais Ame mais Cuide mais Isso serão sementes Que um dia você mesmo vai colher Fica então O convite a pensar nisso E se você nunca pensou nisso Que bom Agora se você já pensou Não se sinta péssimo não É só Ajustar Essa visão Grazi É com você Amém, querida Paz Bálsamo Que cura Eu quero teu Bálsamo Que cura Eu quero teu Bálsamo Senhor Queremos teu Bálsamo Senhor Bálsamo Que cura Eu quero teu Bálsamo Que cura Eu quero teu Bálsamo Senhor Queremos teu Bálsamo Senhor Senhor, existe dor que o homem não pode curar, existem feridas no interior. Somente o Teu sangue pode lavar meu coração, queremos ser santos, puros pra Te adorar, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero Teu bálsamo que cura, eu quero Teu bálsamo Senhor, queremos Teu bálsamo Senhor. Bálsamo que cura, eu quero Teu bálsamo que cura, eu quero Teu bálsamo Senhor, queremos Teu bálsamo Senhor. Senhor, existe dor que o homem não pode curar, existem feridas no interior. Somente o Teu sangue pode lavar meu coração, queremos ser santos, puros pra Te adorar, Senhor. Vem retirar toda mágoa, vem retirar os traumas, vem retirar toda dor, eu quero Teu bálsamo Senhor. Ter Com Teu sangue eu não, cura a glória, meu coração. Oh, derrama, derrama o Teu mal Falsamu que cura, eu quero o Teu Falsamu que cura, eu quero o Teu Falsamu, Senhor, queremos Teu Falsamu, Senhor, pra me curar Falsamu que cura, pra cura Falsamu que cura, eu quero o Teu Falsamu, Senhor, obrigado a todos